Só que tem gente do bem e do mal. Então era muito comum nessa religião do paganismo fazer essa esculturação dos mortos. Que é a comunicação dos mortos, depois de uma sequência, né? Se você faz a comunicação dos mortos, você quer comunicar com os mortos, é evidente, né? E os profetas da época, como o Marcelo acabou de falar, nada mais eram do que médios. Então devido à mediunidade dessas pessoas é que foi trazendo todos esses conhecimentos, das revelações que eles tinham através do sonho. Um exemplo no livro do Apocalipse, que cita sobre os finais dos tempos, né? Narrado por João Evangelista. Ele fala sobre o avião, como ele falou agora há pouco. Só que faltava palavra, ele usava de um termo que era como o som de muitas águas. O som de muitas águas, ele usou o termo comparativo, que é o barulho do avião. Ele chegou a ver isso na época de Cristo, que dizia, dois mil e tantos anos atrás. Ele já viu agora. Ele já viu o que a gente presencia hoje, que são os aviões. É, por um barulho de muita água. É, por um barulho do Kardec, quando fez a entrevista deles com os espíritos, não estava com as codificações. As codificações, a maior parte das cartas eram espíritos deviantos, brincarões, ou até não destruídos. Aí você fala assim, ele selecionou o que eram os espíritos evoluídos para fazer. Aí, na época, eu li e falei assim, ah, então já foi tendencioso, já fez a estrutura escolher o que entrava de acordo, o que nem entrava. Então já era uma visão terceira. Você pensou dessa maneira? Na época, que eu já não era tanto espírito, quando eu li isso, né? Mas a verdade é que se você não tiver consciência para tudo o que você for fazer na vida, até ciências, para separar o que é uma informação verdadeira do que é uma falsa, você vai fazer uma bela, uma sopa, um vestido, um revirado. Se você não der essa primeira venerada, você imagina o trabalho que ele ia ter dela. A própria ciência foi assim, né? A filosofia. Ele tentava chegar à conclusão do que aquilo, né? O que era correto, o que era para se desprezar. Aí um espírito fala, por exemplo, de cozinhar na cozinha e fazer três abacaxi. Vem outro que fala sobre a encarnação. É lógico que você fala assim, essa informação é que eu estou buscando, é o mais importante. Três abacaxi eu não quero. Mas é que nem sempre é tão direto assim, né? Pode ser que tenha relação ao grandeiro, mas não encaixa no que você quer trabalhar e montar, né? Não tem muita a ver, né? Não é verdade? Mas eu digo assim, tem aqueles espíritos que são meio que pseudo entendidos. Eles acham que entendem, muitas vezes, que, às vezes, a intenção até não era bagunçar. Mas o conhecimento deles não é tão bom. Dos que eles pegavam e consideravam o rico, ele falava que tinha certas informações que nunca achavam. Foi o que ele falou. Os espíritos que achavam, o que ele estava falando é verdade. Não acreditavam. Mas eles achavam os 80, 90%. Porque discordavam, destonavam, né? Aquilo era uma coisa pessoal, às vezes, daqueles espíritos. Aí um falava lá, por exemplo, metapsicose, que é a alma, esse jeito de voltar para o animal. Aí ele fazia a análise do espiritismo e falou, mas 99% fala que não tem isso. Não tem 1% que fala disso. Aí vai pelos 99, velho. Então, a informação, apesar de ser um conteúdo interessante para a análise, não encaixa numa visão sistemática. Na hora que você vai fazer um resumo e sistematizar a coisa, não tem porquê. Porque é como se você fizer um levantamento de qualquer lugar, até na ciência, perguntar a opinião de um, de um, de um. Até médicos, né? Você leva uma doença. Eles não vão ser unânime em tudo isso daqui. Eles vão dar opiniões um pouquinho diferentes. Depois eles vão chegar no consenso. Até a ciência, Zé, sim. E é assim que evolui a coisa. Evolui por um consenso e pela análise, como se diz a coisa do discernimento, né? Da coisa, botando a coisa, pensando a coisa, né? A maneira não deve ser variada, né? Por isso que eu disse, é uma fé assassinada, né? É. E a gente vê que os espíritos têm perguntas também, na qual o próprio Kardec questionou os espíritos. Perguntando, chegaram a perguntar para os espíritos até sobre cura para calvície. E chegaram a dizer, Paulo, isso aí é cabível a vós usar a vossa ciência e encontrar por vós mesmo as soluções para isso. Mas para a gente ver que teve perguntas absurdas, né? A pessoa querendo saber de coisas absurdas, coisas que, tocada a nós e queriam, né? Então, a gente vê com isso que as revelações de tão alto nível desses mentores, digamos, e desses maiores, então eles não se preocupavam com coisas banais, mas ia sim naquilo que realmente interessava. E como a gente está debatendo aqui hoje sobre a questão de lançar pédulas aos porcos, a gente vê que eles não passaram tal informação, porque não seria útil, né? E talvez a gente ia fazer um péssimo uso de tal coisa que, né? O Geraldo perguntou para mim, falou assim, mas por que a gente não lembra as encarnações passadas? Não lembra do objetivo dessa vida, porque todo mundo tem uma tarefa, uma missão de... É uma pergunta interessante. Para fazer um trabalho, né? Aí eu já estava debatendo com ele essas conversas, né? Ele falou, olha, se você souber que você cometeu os erros, os acertos, isso realmente vai te ajudar no passado, na situação presente? Na verdade, porque a situação presente reflete no presente, mas a conjectura é outra. Vamos supor que no passado você foi um soldado e matou bastante na guerra, hoje você está aqui para fazer uma rejeição. Quer dizer, saber ajuda numa parte pode até ajudar, mas a maior parte das coisas não vão refletir na vida atual, porque a vida atual, como se diz, são características diferentes, né? São vivências... Você está se envolvendo com coisas diferentes, são momentos diferentes. Não é verdade? Na época que eu não sabia nadar, reflete na época que eu sei nadar hoje, né? Reflete pouco. A maior parte das vezes você vai analisar a nadar hoje, né? E também se você saber a missão, aí vem o termo da responsabilidade e tal, muita gente vai até às vezes até correr da missão, porque a missão de todo mundo é pesada, não é tão líquida, não é tão... Não é tão... A gente, por exemplo, se você soubesse, vou te dar um exemplo, se tivesse saído aqui agora, caminhado aqui, calhaçou a pé, 30 quilômetros a pé, 16 quilômetros, 20 quilômetros, você diz, mas ainda na hora. Mas se você pega, vai dando um passo por dia sem saber onde você está chegando, você pode não chegar em caraçou, mas quem sabe até no meio do caminho você já vai, né? Cada vez mais perto do objetivo, né? Pelo menos você não corre. Muita gente não está preparada para saber realmente o que é o objetivo dela, né? Mas isso não é nada. Você imagina se as pessoas soubessem o dia da morte. É, seria. Aí o cara, às vezes, ele acordava de manhã e falava, agora estamos cento e poucos dias, é, está perto. Quer dizer, já ia se altamente preocupando com isso, já ia... E ia se programando, né? Se programando muito. Mas uma noite eu ia programando as contas aí para vencer tudo depois. E as coisas também, isso se debate muito na ciência. Por que você não se explica o que é amor, essas coisas também, o objetivo da vida e tudo? É porque a vida fica mais intensa também, você não sabendo como é que é. Essas coisas têm um teor de mistério, fica mais intensa. É como o caso da morte. Você não sabe, você está sempre, cada dia, renovando tanto. Se você soubesse, perderia um pouco do encanto. Ah, com certeza. Verão? Teria um interesse muito. Os trabalhos que você deveria fazer, você já ia deixar para lá. Fora a questão do livre-arbítrio, né? É. Na verdade, isso ia atrapalhar muito. Então, o não saber, o esquecimento do passado, ele é preciso por isso. Porque ao invés de ajudar, ele ia atrapalhar. Outra pergunta que Kardec fez aos Espíritos também, se era possível saber sobre o futuro. Antes de falar, olha, não vou dizer que não seja possível, mas só para o futuro você tem que alcançar ele lá. E outra questão sobre de onde viemos, como surgimos, o começo do Espírito. Aí eles disseram, olha, tem certas coisas que no patamar que a gente se encontra é melhor não saber. É melhor não saber agora. É melhor não saber. Porque vai chegar um momento em que vão evoluindo, aí é o momento de saber. É quando você perguntar como é que viviam os Espíritos antes do começo da Terra. É interessante, mas que realidade que tem para isso? Pois é. Antes de vir para Deus, não tem renda. Provavelmente já tinha um Espírito, deve ser mais velho que a Terra, né? É. Mas vai repetir no futuro, no presente, né? Se a gente está falando de reencargação passada, já é difícil, né? É meio complicado, né? E esse negócio de prova, falar assim, como eu sentava quando estava sentando você aqui, até as mediunas, eu falava assim, nossa, eu quero ter um contato, porque eu quero sentir essas experiências por mim, para não depender tanto dos outros. E, no entanto, eu sei que a conclusão, que a beleza da vida não é ter efeitos paranormais ou super normais ou normais, o mais importante é você realmente estar seguro do que você quer para você e estar caminhando na direção da Terra. na verdade, você estuda o Espiritismo porque você quer ver fatos sobrenaturais, quer ver coisas sensacionais, provavelmente você não vai achar isso em lugar nenhum, em qualquer canção da vida, né? Você tem que fazer a coisa porque gosta. Primeiro porque gosta, porque se esmolva aqui, porque você é aqui, não é verdade? A mesma coisa acontece naturalmente também. Isso, vai acontecendo naturalmente. Se vier a acontecer um fato disso, muito bom, que é isso mesmo, mas se não vier, não vai diminuir também o impacto, né? Ah, porque não acontece, eu vou cair fora desistindo, não vou estudar mais sobre espiritualidade, não vou pensar mais em Deus, tudo mais, quer dizer, o radicalismo que é aquilo que não provará Deus, né? E por que também, se for revelar para todo mundo, vai virar uma padeira danada. Se for revelar para um, mas os demais não vão acreditar mesmo, né? Na verdade, né? Mesmo que um destemunho, mil que vão ver o destemunho deles, não vão acreditar também, né? É algo que usaram, né? E a gente vê que até na época de Jesus, Jesus passou por isso. Jesus falava sobre Deus, sobre o Pai, ele citava sobre isso, e um dia ele estava pregando para um grupo de pessoas que eles disseram assim, você fala tanto sobre o Pai, então nos mostra o Pai e isso basta, porque ele pregava, pregava e as pessoas não acreditavam. Então, eles queriam a prova daquilo. E veja bem que no fenômeno de Tomé, depois que Jesus desencarnou e apareceu os discípulos, e Tomé não estava presente. Então, quando Tomé retornou, os discípulos que estavam muito tristes, ficaram todos alegres, dizendo, nós vimos o Mestre. E Tomé disse, eu não acredito se eu não veio tocar em sua chave. A resposta é de Jesus, né? És feliz porque veio e crê, mas muito bem-aventurados que não veio e crê. Não precisa do fenômeno ou dessa prova para crê. E o que é o bonito da vida? Todo mundo vai, mostra que existiu um mundo espiritual, a gente tinha muito desafio, sei lá o que é o mundo espiritual. Todo mundo estudou antes de vir para a vida. Entende? Isso aqui provavelmente nós fizemos lá antes de vir. Não só entre a gente, mas várias coisas, né? Aí você vem, porque aqui é feito esse que a gente chama de estendimento, que apaga a remora, que o sujeito começa a funcionar bastante nada. Porque aqui, na verdade, é o que você vai ter que fazer. Aqui é a prova prática da coisa. Aqui é o que você vai praticar, né? E ver se você realmente é aquilo que você falou. Vou supor que esclarecesse para você, falasse para você toda a sua tarefa, o que você tinha que fazer. Primeiro, você ia fazer de má vontade, de raro, porque está sendo empurrado, né? Então, agora tem que fazer porque me empurraram, mas eu não quero, né? Ou então você ia fazer assim, ou então falasse assim, não, agora eu sei que é mesmo, mas não vou fazer, né? Não quero fazer, mas igual. De dois jeitos essa tarefa é realizando o sujeito. Porque se eu estivesse fazendo empurrado de má vontade, não seria de coração puro, de alma pura, ele não ia tirar 100% proveito daquela visão, correto? Não ia mudar o espírito, porque a essência é mudar o íntimo da pessoa, atingir a alma, né? Então, ele não ia fazer por querer. Segundo, o que ele ia fazer de empurrado, não ia fazer 100% de boa vontade. É como você mandar fazer, ele só fez o que é necessário, o que foi mandado, deu ordem. Então, ele não tem mérito nenhum naquilo. Muito pouco, né? E terceiro, aquele que não fizesse, mesmo sabendo que estava correto, mas não fez, ia ser cobrado de pecado, porque mesmo você sabendo que você tinha que fazer, você não fez, então tem que responsabilizar você cinco vezes mais, né? Cobrar, porque sabendo que tinha que ser feito e menos, às vezes você não fez. Então, o conhecimento gera responsabilidade, né? Então, é lógico, né? Se você sabe que você está cometer o êxito e alguém achar, ó, tá aí quem? Vai lá e conserta. E você não vai e conserta, é lógico que você está sendo muito mais culpado do que antes que você estava, como se diz, meio inocente da coisa, né? Não é verdade? Então, mas o que ele quer, bonito, de fazer o restringimento, é a pureza de coração. Que quem se envolve nisso, está fazendo de boa vontade. Está fazendo, né? Está fazendo de coração. Sem prova nenhuma, sem esforço, né? E é isso no fundo de Deus que é, os que amam o erro e sensibilidade de coração. Exatamente. A pureza de coração. Os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade, né? Muitos são tornados burros nessa vida para realmente não se apegar a esses conhecimentos, né? E adotar uma posição de praticar realmente de boa vontade aquilo, né? E é nada feito. Não há salvação. O que é a prova final do amor puro, né? Quem que faz a queridade? É. É a prova final do que aquele que faz a queridade, porque ama a Deus. Isso... E ama o próximo, né? Isso que Jesus diz mansos e humildes, né? É. Isso que você pode até trocar naquelas palavras que a gente sempre diz aqui. Diga. Cada um segundo a sopa, que se planta, come. Porque no cerimão da montanha, ele diz o seguinte. Felizes os mansos, porque alcançarão-se, por que dizer, segundo o que você é, o que você faz, o que você vai alcançar. É o que você busca. Cada um segundo as obras. Felizes os humildes, quer dizer, aqueles que admitem que eles não é senhor de si mesmo e que precisa dos conhecimentos espirituais, das ajudas, né? Do alto. Porque quem somos nós sem isso? Essa palavra humildade é muito forte. Quem é a pratica... É, a humildade é a pessoa... Ela saber que ela não é só. Como a gente sempre cita aqui, o agente...